O ex-vereador José Carlos também, que já passou por aqui, demais público aqui presente, imprensa. Gostaria de falar sobre esse projeto aqui, que esse projeto que se põe sobre uma abertura de crédito adicional especial, ele é o fruto de mais uma incapacidade dessa gestão, a incapacidade de elaborar o orçamento. Porque esse convênio está assinado já desde 2012, ou seja, essa gestão já assumiu a administração sabendo desse convênio. Então, quando elaborou o orçamento para esse exercício, deveria lá constar esse convênio. No entanto, como sabemos da lavança que ocorre hoje no nosso município, do descontrole, do despreparo, da falta de conhecimento, da incapacidade, isso que eles chamam aqui de ajuste, isso daqui é uma conexão do que estava errado. E ainda veio errado. Porque a indignação do vereador William Soares é por isso. Esse projeto, que hoje veio às pressas, ele tramitou por meses na comissão. Por meses. Tivemos que corrigir, tivemos que pedir informações. Então, obviamente, nós temos um compromisso com o nosso município, que não podemos perder. Imagina perder 2 milhões de reais do governo federal numa ordem tão importante como é a Praça do Parque. que vai ter cine-teatro, quadra polisportiva, crás, pista de skate, biblioteca, sala de informática, bicicletário. Imagina perder essa conquista por incapacidade, por incompetência. Então, nós fizemos os ajustes, sugerimos, e hoje está aí o projeto. Mas me preocupa. Me preocupa porque esse deu tempo de corrigir. Agora, quantos outros erros o povo não está pagando? Quantas outras incapacidades, ingerências, não estão sobrando para a população do Chiquitiba pagar pelos erros dessa incompetência? Então, é isso que me preocupa. São exemplos como esse que demonstram a incapacidade dessa gestão, infelizmente.